Ele pra ver há 50 anos O cara aqui tá filmando Prontinho Bola gente, bastão De novo, de novo Um abraço O que é isso? Vem para a alta, encurta, encurta! Vem para a alta, encurta, encurta! Vem para a alta, encurta! Vem para a alta, encurta! Cadu, 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 cadu Pega ela pra mim, por favor Posta, passa Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Tipo, verdadeiro, Rio Não vai te ouvir Não até você não com o poder em meu antes de me pedir Você vai te ouvir Eu sei que você é uma olhadaada Mãe Mãe Eu não posso ter tido de toda minha vida Digo, digo, digo Você diz que eu nunca ter o seu眼 Até o dia Eu não posso ter o meu amigo Mas o resposta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?